Olá pessoal, eu sou a Kika, bem-vindos ao meu canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre os volumes 1, 2 e 3 da série Antes de Watchmen. E antes de começar a falar qualquer coisa sobre essa série, pra você que ainda não leu Watchmen ou só viu o filme e tem intenção de um dia ler Watchmen, não leia Antes de Watchmen, antes de Watchmen, se é que vocês me entenderam, e nem assiste esse review, porque apesar de acontecer cronologicamente antes da série original do Watchmen, ele revela coisas que você não vai querer saber, acredite em mim. Então pra você que nunca leu Watchmen, vá ler agora, porque é uma das melhores coisas que eu já li, fácil, e aí você volta a ler a série Antes de Watchmen e assistir esse review. Como vocês devem imaginar pelo título, a proposta da série é contar a história dos personagens do Watchmen antes de eles se tornarem Watchmen, e isso é mais assim, pra quem tá curioso pra saber como eles se tornaram Watchmen, como era a vida deles antes, não é nada essencial pra história, mas é interessante pra quem gosta do universo do Watchmen ler pra ter um gostinho de algo a mais. Falando sobre a série no geral, aqui no Brasil serão lançados oito volumes ao todo, sete deles são sobre personagens específicos e um deles é sobre os Minute Men no geral. Cada uma das edições vem com uma parte do Conto do Corsário Carmezim, que já existia no Watchmen original, e essa na verdade é a única parte das revistas que tem participação de roteiristas e desenhistas originais do Watchmen. Todo o resto foi feito por um grupo de roteiristas e desenhistas, mais ou menos 10 pessoas, e quando eu fiquei sabendo que não tinha nenhuma participação do Alan Moore, eu fiquei um pouco preocupada que não fosse ser muito bom, e apesar das histórias não serem geniais, grandiosas, profundas, elas se encaixam muito bem com a série do Watchmen, tanto o desenho quanto o jeito de contar a história, a representação dos personagens, como eles são, eu achei que se encaixou muito bem com o Watchmen, foi uma surpresa muito agradável pra mim. Falando um pouquinho de cada uma das edições, a primeira que saiu aqui no Brasil foi a do Coruja, que é um compilado das edições 1 a 4 que saíram lá fora. Por enquanto, essa foi a que eu mais gostei até agora, porque ela conseguiu equilibrar muito bem a história do Daniel como pessoa e do Daniel Coruja. Mostra bastante do passado dele, como foi a infância dele, a vida dele, a relação dele com os pais e com as outras pessoas à sua volta, mostra como ele conheceu e virou aprendiz do primeiro Coruja, e também mostra ele atuando já como Coruja, e mostra um lado diferente dele, porque quando a gente vê ele no Watchmen, ele já tá, tipo, barrigudo, meio bobão, tá afim de fazer muita coisa, claro que isso depois muda, mas aqui ele era um rapaz jovem e forte, e com vontade de fazer justiça e fazer qualquer coisa por isso, então eu achei bem legal saber mais sobre ele, como ele era no passado, antes daquele cara que a gente conhece no Watchmen. Nessa revista também fala bastante do Rochard, como vocês podem ver, tem até o Rochard aqui na minha capa, então isso também é bem interessante, essa por enquanto é a minha preferida, mas são oito, eu só li três, então tem muita coisa pra vir ainda. E o segundo volume é o da Espectral, que também é um compilado dos números 1 a 4 da edição lá de fora. Essa revista tem um pouco mais da Lori do que da Espectral, você ainda tem Espectral, mas o balanço eu achei que não é tão bom quanto o da história do Coruja, mas ainda assim é uma boa história, você fica sabendo bastante coisa da adolescência dela, a relação dela com a mãe, o que ela sofreu por a mãe dela ser do Minuteman, coisas que marcaram a vida dela pra sempre, também você fica sabendo porque que afinal ela acabou virando Espectral, já que você vai ver que logo no começo ela não queria de jeito nenhum fazer parte disso. Tanto essa revista quanto a do Coruja se conectam muito bem com a revista original do Watchmen, a conexão é quase perfeita e eu achei isso bem legal. E a terceira e última edição do review de hoje é a do Rocharch, que também contempla os números 1 a 4 da edição lançada lá fora. Essa edição, dentro do contexto e da proposta de Antes de Watchmen, foi a que eu menos gostei. A história é boa, mas é 99% Rocharch, 1% Walter. Você não descobre praticamente nada novo sobre ele, você só vê o Rocharch combatendo crime. Nem parece que aconteceu Antes de Watchmen, podia ter acontecido durante o Watchmen, antes do Watchmen, porque ela não caracteriza uma coisa antes. Eu queria muito saber mais do Rocharch, eu queria saber como ele virou esse cara foda que mata os outros usando uma bacia de privada. Então, mas infelizmente meus desejos não foram atendidos, eu acho que o Rocharch é pra ser mantido esse personagem misterioso. Tudo que a gente tinha que saber sobre ele, a gente descobriu no Watchmen e se contentem com isso. Eu acho que não é pra gente saber mais nada sobre ele, porque... No fundo, se ele perder esse mistério, talvez não tenha tanta graça assim. Eu acho que continuaria tendo, mas vai saber. O motivo principal pra eu falar que as pessoas não devem ler essa série Antes de ler Watchmen é pelo Rocharch. Tanto nessa edição, quanto na edição do Coruja, o rosto dele aparece o tempo inteiro, você sabe claramente quem ele é o tempo todo. E eu acho que a pessoa sabe disso. Antes de ler Watchmen, vai estragar completamente uma das cenas mais ferradas do quadrinho pra mim, que é quando arrancam a máscara dele fora. Então, se você tem um amigo que tá insistindo em ler isso aqui antes de ler o Watchmen original, não deixe ele fazer isso, porque vai estragar muito a história pra ele. Falando um pouquinho de dados técnicos das revistas, todas elas têm lombada quadrada, então você consegue deixar em exposição na sua estante. Elas têm 108 páginas cada uma, preço sugerido de R$12,90. São distribuídas pela Panini e elas são mensais. Começou lá pra maio, junho. Você encontra muito fácil em qualquer lugar, mesmo os números mais antigos, que é o do Coruja, da Espectral, você ainda encontra, porque é uma série bem nova, pelo menos aqui no Brasil. E eu comprei todas as minhas na Comix, mas eu já vi pra vender na Saraiva, tem em qualquer banca, no próprio site da Panini você encontra. Então é muito fácil de comprar, não é desculpa falar que não achou pra não comprar. As capas dessas revistas são todas variantes. Eu não consegui chegar a uma conclusão de quantas capas tem, se tem uma que é mais rara, mais legal que a outra, ou se elas simplesmente variam. Mas como eu compro pela internet, eu raramente tenho chance de escolher a capa, então o que vem eu aceito. O volume que saiu por último, da época que eu tô gravando esse vídeo, foi o do Dr. Manhattan. Eu ainda não li se eu tivesse lido, eu tinha incluído aqui no review, mas não deu tempo. Mas assim que eu receber as próximas três, quando chegarem a do Dr. Manhattan, eu não sei quais são as outras duas, porque eu não faço ideia da ordem de lançamento, eu vou fazer um novo review, até a gente chegar no review de todas, o que deve chegar só no ano que vem, que coisa louca. Bom pessoal, é isso aí, esse foi o meu primeiro review de quadrinhos de toda a minha vida, apreceria muito qualquer tipo de crítica que vocês tiverem, pra fazer cada vez melhor, pretendo trazer mais conteúdo desse tipo pro canal, e obrigado por assistirem. Tchau! Tchau!